Top 3 tênis bons e baratos de 2019 Aqueles que o bolso agradece Já foi lá olhar o preço do peru? Eu sou o Eduardo Suzuki E eu sou a Valery Mello E hoje nós vamos falar sobre os top 3 tênis bons e baratos que o bolso agradece, né Val? Sim, esse ano não foi fácil Você já foi olhar o preço do peru de Natal esse ano? Não Tá um absurdo Sério? Sim Então economizar uma grana no tênis vai ajudar aí no resto do orçamento, certo? Sim, vamos economizar porque não tá fácil, gastando corrida, vamos economizar Já fizemos os outros vídeos, amortecimento, treinos diários e competição Tênis rápido e agora chegou a vez do tênis mais barato, né? A gente pegou uns tênis aí na faixa de 250, 350 São vários modelos aí que quando estão na promoção custam até menos de 300 reais E se você tá chegando aqui no canal, se inscreve e também já vai deixando o seu like Isso daí ajuda muito o tênis, certo? Sim Sem mais delongas, vamos falar aqui qual é o nosso tênis na posição número 3 do bom e barato Qual que é o seu, Val? Eu começo com o Launch 6 da Brooks, que é um tênis da Brooks e tá bem barato Eu não sei se eles fizeram alguma parceria com a Centauro Ele realmente veio com um preço aí bacana Pra quem quer conhecer a Brooks, é um investimento Parece que é um cabedal grosso, mas respirável A hora que você coloca no pé, muito confortável Vale a pena investir E algumas vezes ele tem promoções, né? Fica sempre de olho aqui no tênis certo Que ele entra em promoção, vale super a pena Conforto, energia, resposta Ele custa 309 reais Em promoção ele chega a custar abaixo de 300 Sim, pisada neutra, todo... Muito legal Na minha terceira colocação, eu vou colocar o Olympus Pride 2 Essa edição do Rio, meu, ficou muito bonita Foi E esse tênis aqui é muito bom A gente fez prova com ele É um tênis que... Tem essa edição aqui também, ó É, se der o edição normal, né? É, edição normal e tem a edição Rio Mas essa do Rio tá muito da hora O Pride 2 é aquele tênis que chega a custar menos de 200 reais Em algumas condições O teu tá cheio de terra É o Jalapão? Trouxe o Jalapão comigo É um tênis aí que também é versátil, né? Dá pra você correr... Fazer os seus treinos, também dá pra você correr as provas Eu acho que aí não podia tá fora aí da nossa lista Aí dos melhores tênis bons e baratos Também, é o que você tem que tá sempre de olho, né? Tá Tá com promoções, sempre de olho Exatamente E na sua segunda colocação, Val? Quem que você colocou? Eu coloquei... Copiona, copiona, copiona De repente eu morri aqui Eu coloquei o Pride 2, versão Rio Que ficou muito bonita Concordo com você, Edu É um tênis que entrega resposta, entrega corrida É bonito É um tênis que em algumas promoções aí que Durante o ano, em Black Friday, for assim Um escândalo Você aproveita porque é um tênis que vai durar Você vai conseguir correr, pode investir A palmilha dele esquentava um pouquinho Mas teve gente que trocou E o próximo tênis que a gente vai falar A Olímpicos resolveu isso E todos esses modelos que a gente tá falando nesse vídeo aqui Vão tá na descrição se você quiser comprar Ou saber um pouquinho mais Vai tá na descrição desse vídeo aqui E presentear também, né? Exato De repente quer um presente de Natal Tá aí, ó Na minha segunda colocação Eu vou colocar o Olímpicos Corre 1 O nosso bebê Nossa cria Esse tênis aqui é uma evolução, né? Se a gente pensar nos tênis da Olímpicos nos últimos anos É uma evolução A gente fez parte aí do desenvolvimento desse tênis aqui Com certeza tem algumas coisas que precisam melhorar E vai ser melhorado aí no Corre 2, no Corre 3, no Corre 50 Sempre vai ter uma melhoria A gente vê que a Olímpicos tá afim de fazer um tênis bom, né? Pros corredores Sim E esse tênis aqui, ele tem que estar nessa lista Ele custa R$349, mas eu imagino que logo logo já vão aparecer algumas promoções aí E ele vai estar custando abaixo de R$300 É uma ótima opção pra quem tá querendo um tênis macio e bastante versátil também, né Val? E na sua primeira posição? A minha primeira posição não poderia ser outra Se não... Corre 1! Corre 1! Na verdade, Corre 1 assim Ele é o nosso bebê, né? Ele é um tênis muito bonito Muito bonito Muito versátil E por ser da Olímpicos, né? O Olímpicos trabalha muito isso aqui Marca brasileira É uma marca brasileira Ele é um tênis acessível, né? Em relação a valores E é um tênis que você vai conseguir correr Vai conseguir passear no shopping Olha que bonito esse tênis Eu, pelo menos, nunca vi nenhum tênis com esse tipo de combinação de cores É um tênis bonito que você vai conseguir passear por aí Bem versátil E é barato Por isso que ele tá nessa categoria também Na minha primeira posição é um tênis que eu esqueci de trazer, Val Eu esqueci de trazer É o Nike Zoom Winflow 6 Esse tênis aí, ele também custa na faixa dos 350 Mas é possível encontrar abaixo de 300 reais Pra quem acompanha aí o Telegram Acompanha os nossos stories Já chegou a comprar aí abaixo de 299 reais É um ótimo modelo aí Aquele modelo que seria um Take Down do Pegasus Então se você quer um tênis da Nike mais barato É esse tênis que tá na tela aí O Nike Zoom Winflow 6 Ótimo modelo A Val não tem Vamos providenciar um pra Val usar aí Que é uma grande pedida aí O modelo da Nike Tô que nem o Silvio Santos Eu não conheço, mas vocês que conhecem falam que é muito bom Entendeu? É um tênis que falam que é um tênis muito bom É muito bom E é um tênis que é bem barato E às vezes encontra em promoção também Sim Né? É, pra quem quer um tênis da Nike por esse preço aí É uma ótima pedida É uma ótima opção Esse daqui é o quarto vídeo da série Se você não assistiu os outros três vídeos O primeiro vídeo é o tênis com tênis pra amortecimento Depois teve os treinos diários E também os rápidos Tênis rápidos Acompanha lá E eu queria saber desses daqui O que você achou? Concorda com a nossa lista? Colocaria algum outro modelo? Comenta aí pessoal Comenta Deixa o seu comentário E participa O que você tem aí De repente você tem outras Conhece aí outros tênis baratos também Compartilha com a gente Com os amigos aqui Espero que você tenha gostado de mais um vídeo Como sempre não esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte da nossa comunidade Dos fãs de tênis para corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Val Valeu Edu Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Tênis Certo